As notícias da Airbus, edição de Ritor Molenas. Uma árvore de grande porte caiu na rua Fonte do Choupa em Tomar, obrigando-o ao corte daquele troço. O alerta foi dado pelas 10h40 da manhã desta quarta-feira, sendo que a árvore destruiu mesmo um posto de eletricidade que se encontrava na envolvência. Felizmente, naquela altura não apanhou pessoas ou outros bens situados na proximidade. Os bombeiros nebantinos estão a proceder ao corte do tronco e de outras ramificações, num trabalho que se prevê moroso. Ainda em matéria de impacto da tempestade de Kirk, ainda durante esta manhã houve registro para mais uma queda de árvore. No caso, em Porto Alarjo, pelo Mediotejo, por sua vez, os bombeiros foram chamados a outras três ocorrências do género no Conselho de Orém, precisamente nas freguesias de Fátima, Gondo, Maria e Olival, e ainda em Urqueira, para além de outra situação registrada em Riachos, Conselho de Torres Novas. O mau tempo passou, ainda assim, um pouco ao lado do território nebantino e ainda da região, sendo que em tomar a rajada mais intensa ocorreu pelas três da manhã e situou-se na ordem dos 25 km por hora, segundo o registro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No norte é que o cenário tem sido mais complicado, com nota pela manhã para o transtorno com que cerca de 300 mil pessoas se depararam em virtude da falta de luz, com evidentes constrangimentos na rede elétrica. Arrancaram nesta quarta-feira as aulas da Universidade Sénior, numa demonstração de vitalidade. A instituição conta este ano já com mais de 370 alunos inscritos nas cerca de 30 disciplinas disponibilizadas já aos séniores do Conselho, mas também de conselhos vizinhos, ministradas por professores voluntários. As aulas decorrem no Antico Colégio Nuno Álvares e no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, fundada pelo município em 2007. A Universidade Sénior tem hoje excelentes instalações que a Câmara de Tomar tem vindo a melhorar, como referiu à Aertes, a vice-presidente do município, Filipe Fernandes. A Universidade Sénior é uma das grandes medidas que temos para o combate ao isolamento social e para a criação de atividades para o envelhecimento ativo e criar aqui uma dinâmica nesta idade favorável à saúde e ao bem-estar. E, portanto, tem sido uma grande aposta aquela que temos feito na nossa Universidade Sénior, porque também reconhecemos a importância e o trabalho que tem sido desenvolvido dentro desta escola, com os professores voluntários, a quem muito agradecemos o envolvimento, à coordenação dos alunos, que também se dedica muitas horas a este projeto, a esta dinâmica, e, portanto, também o município com este reconhecimento tem também investido naquilo que é a sua edificação e onde é a sede para as suas aulas. Nomeadamente, o que é que foi feito nos últimos tempos? Portanto, criámos mais acessibilidades, tendo em conta, portanto, a idade das pessoas e a mobilidade das pessoas que estamos a falar, criámos mais mobilidade, mais acessibilidade àquilo que é o edifício, como criámos um elevador, portanto, uma vez que a Universidade Sénior se encontra no primeiro andar e os mesmos tinham que se deslocar por uma escadaria e que também o podem fazer, não é? Mas neste momento têm o acesso por elevador também, criámos essa melhoria. Depois, também, as casas de banho que só se centravam no resto de chão, criámos a alternativa de poderem ter também no primeiro andar, uma vez que também não era viável, sempre que necessitavam de ir à casa de banho, ter que se deslocar pelaquela escadaria. E, portanto, essas duas melhorias já foram criadas no ano transato, portanto, no ano anterior. Era algo que a Universidade Sénior, que os alunos vinham a solicitar bastante por causa das suas condições físicas. E outra melhoria que este ano fizemos foi relativamente também ao salão, onde têm grande parte das suas aulas práticas e onde decorrem grandes convívios também da Universidade Sénior, que a Cachilleria também foi toda alterada, para uma melhor, uma vez que também lá está a ser instalado o ATL para o Jardim de Infância de Tomar. Aproveitámos também aqui a oportunidade de melhorar também essas condições à Universidade Sénior. Acreditamos que agora, também com a entrada do Jardim de Infância, poderá haver aqui uma sinergia muito interessante entre estes dois públicos-alvos, portanto, o Jardim de Infância e a Universidade Sénior, e já até criámos o desafio ao ATL de poderem haver atividades em conjunto, trazendo isso uma mais-valia para ambas as realidades. A denúncia partiu da própria Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, via redes sociais. Alguém partiu uma das árvores situadas na Várzea Pequena em mais um lamentável ato de vandalismo de que a cidade tem sido alvo no decurso dos últimos tempos. Por aquilo que a redação apurou, ainda se equacionou com possibilidade do vento que se fez sentir nas últimas horas, mas, na verdade, os serviços municipais depressa colocaram de parte qualquer fenómeno atmosférico como explicação para o sucedido. Já não é a primeira vez, longe disso, que alguém resolve atentar contra o ambiente, neste caso, com o corte de troncos com o nítido propósito de derrubar árvores. Recordo que a Polícia de Segurança Pública identificou dois jovens pela prática de atos de vandalismo, sendo que um dos casos esteve relacionado com a pintura de inscrições no complexo da Levada. O infrator foi punido com uma multa. No entanto, estes lamentáveis episódios sucedem-se com claro prejuízo para o património público. A Guarda Nacional Republicana continua à procura de um turista espanhol desaparecido em Fátima desde o último domingo. O homem de 64 anos, que sofre de Alzheimer, estava alojado num hotel da cidade com um grupo de cidadãos da mesma nacionalidade e terá sido visto pela última vez na zona de Santa Catarina da Serra, no Conselho de Leiria. Nesta altura, as buscas prosseguem com recurso a meios sinotécnicos e drones. O alerta para o desaparecimento foi feito pelas 16 horas de domingo pela mulher do cidadão espanhão. O município de Ourém aprovou em reunião de Câmara 14 novos pedidos de redução do Imposto Municipal sobre Imóveis, medida implementada pelo Executivo Municipal e aplicável sobre prédios urbanos arrendados exclusivamente para habitação e para uso ou frutuários do cartão social do bombeiro voluntário. A proposta camarária prevê a redução em 20% da taxa de IMI a aplicar sobre os prédios urbanos arrendados exclusivamente para habitação e vigora nos contratos estabelecidos após 1 de janeiro de 2024. O município de Ourém pretende, deste modo, dinamizar o mercado imobiliário, incentivando a disponibilização de casas no mercado de arrendamento. A medida dirige-se também aos bombeiros voluntários do Conselho de Ourém no âmbito do regulamento que suporta o cartão social do bombeiro voluntário. Neste contexto, o beneficiário do cartão social do bombeiro voluntário usufrui da redução de 20% da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos para imóveis de habitação própria e permanente. ERDS. Informação na hora certa. Diária e atualizada. Numa iniciativa promovida pelo município da Barquinho, o Centro de Interpretação Templário de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai ser palco para a realização da sexta conferência dedicada à temática dos templários. De 11 a 13 de outubro, alguns dos melhores especialistas mundiais na temática templária marcam presença na conferência que este ano tem como tema Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo. Fernando Freire, o presidente do município barquinense, antecipou para ERDS esta realização que integra também a apresentação do livro Os Templários no Médio Tejo por Manuel Gandra. Este ano vamos ter a sexta conferência internacional dividida por vários dias. O primeiro dia de 11 de outubro, 12 de outubro e 13 de outubro. No 11 de outubro vamos fazer uma sessão de abertura, às 21h, depois com a apresentação do livro Os Templários no Médio Tejo. Isto pela questão também de se transversal a todos os territórios. Há um levantamento feito pelo Manuel G. Gandra sobre todos os conselhos do Médio Tejo, incluindo ainda os conselhos de Vila de Rei e de Tertã também, identificando, nomeadamente, todas as suas ligações à Ordem do Templo, quer em termos de material como material, ou seja, nomeadamente, monumentos e algumas lendas e outras situações que se reportam a esta temática. Depois, no dia 12 de outubro, entramos com as conferências propriamente ditas. Quero da parte da manhã com o Hugo de Paiães e o Hugo de Lampinos, nomeadamente com o palestrante, com o Justo Martínez, que é um espanhol, depois também o processo contorno do tempo também de António Garcia, também um palestrante espanhol, depois vamos ter um palestrante da nossa região, aqui de Vila Albrequinha, que é só João Batista das Limeiras, também com o Rito Inácio, e depois teremos um palestrante inglês que é templar-se para a paz do Felipe Mata. Isto na parte da manhã do dia 12 de outubro e depois da parte da tarde também, várias intervenções, vários palestrantes, até chegarmos às 21 horas com a inauguração da exposição a Etiópia e o Evangelho Português e a apresentação do Respeto Inverteiro, isto já no Museu Hermético Português aqui, também cita em Vila Albrequinha. E por último, às 23h30, também a invocação da memória da prisão dos templários, no dia 13 de outubro, isto com mediante inscrição. Depois, no dia 13 de outubro, que é o último dia, temos nomeadamente de manhã uma visita à 5ª Templária da Cardiga, que, como sabem também, em breve será assinado o acordo e, em princípio, será na altura da Feira do Cavalo, segundo informações que eu tenho, para a assedência também de recuperação daquela quinta para a hotelaria, nomeadamente para o Grupo de Vila Galé. E essa parte, essa visitação, com inscrição dos palestrantes, será feita dia 13 de manhã com visita à 5ª. E depois da tarde continuaremos, nomeadamente, com as comunicações e durante o evento fazemos depois, no final, procurar também uma amostra projetada de fotografias sobre a Feira do Livro Templário organizada pelo Livreiro Palandrado e terminaremos, depois da parte da tarde, no dia 13, dia 13 de outubro, todas estas três dias dedicadas, de facto, a esta temática que é transmissalto do território, cavaria espiritual e templarismo e damos para encerrado o 6º Congresso Internacional ou a Conferência dos Templários. Rádio Web, a primeira a informar. A Unidade Local de Saúde do Mediotex deu início à sua campanha de vacinação contra a gripe sazonal e a Covid-19 dirigida aos seus profissionais. A iniciativa está a ser coordenada pelo Serviço de Saúde Ocupacional em colaboração com a Direção de Enfermagem e será realizada de forma faseada ao longo das próximas semanas. Foram disponibilizados espaços dedicados à administração das vacinas nas três unidades hospitalares da ULS Mediotex, facilitando o acesso e garantindo que todos os profissionais tenham a oportunidade de ser vacinados. A ULS Mediotex destaca a importância da vacinação no contexto da proteção da saúde dos profissionais e da comunidade em geral, considerando este um dever de todos os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde, seja diretamente no cuidado aos doentes ou em funções de apoio. A campanha vai prosseguir nas próximas semanas, abrangendo todos os profissionais da ULS Mediotex. Abrantes tem desde a passada quarta-feira, 2 de outubro, o Conselho Municipal de Segurança. O regulamento do Conselho Municipal de Segurança foi recentemente revisto com as alterações decorrentes da atualização da lei que regula o órgão com o intuito de imprimir uma nova dinâmica ao seu funcionamento, tornando-o mais interativo nas estruturas locais de segurança. Com as alterações introduzidas, o Conselho passará a funcionar num formato alargado e num formato restrito para maior agilização no desenvolvimento das suas competências, bem como dotar o Conselho de competências próprias em áreas que requerem empenho e coordenação de diferentes entidades de designamento no que concerna aos modelos de policiamento de proximidade. As alterações decidiram ainda sobre a composição do Conselho, a qual passou a integrar representantes das áreas cultural e desportiva do sistema educativo e das estruturas integrantes da Rede Nacional de Apoio às Vítimas e as reuniões do Conselho passam a contemplar um período aberto aos cidadãos promovendo a participação ativa da sociedade civil na resolução dos problemas relacionados com a segurança pública. Rádio Webts a primeira a informar O município de Vila de Rei recebeu no passado dia 2 de outubro o selo de qualidade exemplar da água para consumo humano durante a cerimónia dos Prémios dos Serviços de Água e Resíduos organizada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos que decorreu em tomar a categoria selo de qualidade exemplar da água para consumo humano visa distinguir as entidades gestoras com melhor qualidade de água para a atribuição de cada selo o júri procedeu à avaliação quantitativa das entidades gestoras reguladas tendo por base os indicadores e dados provenientes do ciclo de regulação do controle de qualidade de água efetuado até 31 de dezembro de 2023 a ERSAR atribui estes prémios anualmente com o objetivo de reconhecer e divulgar as boas práticas na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de gestão dos resíduos em Portugal das 221 entidades gestoras que prestaram o serviço de abastecimento público de água em baixa no ano transato foram distinguidas apenas 83 entidades na categoria selo de qualidade exemplar da água para consumo humano e vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com Alexandre Horta infelizmente as últimas semanas têm sido pródigas em acontecimentos que têm condicionado o normal funcionamento do executivo da junta da União das Freguesias de Tomar São João Batista e Santa Maria dos Olivais primeiro foi a surpreendente demissão do senhor de Torei da junta decisão legítima respeitável e até compreensível principalmente pelo que foi tornado público alguns dias depois foi numa entrevista que o senhor de Torei explicou as razões para aquela tomada de posição radical na referida entrevista abordou alguns temas e formas de atuação do executivo e do senhor presidente em particular que deixaram a quem ouviu alguma apreensão quanto ao presente e futuro no que diz respeito ao desempenho do elenco da junta de freguesia a insistência em não se adotar um planeamento a médio e longo prazo aliada à enorme resistência à mudança são subejamente conhecidos e exemplo disso são respectivamente a limpeza urbana e a não implementação da transmissão das sessões da Assembleia via internet tal como foi aprovado há cerca de dois anos na Assembleia de Freguesia do teor da entrevista não se pode deixar de inferir a total ausência de uma verdadeira equipa no executivo mas tratando um mero grupo de pessoas que gravitam apenas em torno da agenda do senhor presidente um mero grupo em que o poder vem de fora para dentro ao sabor de queixas escutadas num programa de rádio e numa parece alusão à ingerência do executivo camarário na gestão da junta para completar este rol de acontecimentos fora do normal teve lugar no passado dia 30 de setembro uma sessão da Assembleia de Freguesia para a eleição de um vogal para suprimir a vaga deixada pelo senhor de Toreiro o que poderia ter sido um ato normal e pacífico do órgão deliberativo tornou-se controverso na opinião do grupo do PSD ilegal a falta de diálogo prévio por parte do senhor presidente da junta e a obstinação da senhora presidente da mesa da Assembleia em realizar uma votação de braço no ar quando a legislação indica que votações deste género obrigatoriamente terão que ser realizadas por voto secreto dificultaram a obtenção do entendimento no decurso da votação que resultaria no empate foi manifestado protesto pelo método de votação utilizado protesto esse acompanhado igualmente pela vogal do partido que está em coligação com o PS no executivo como resultado final de todo este enredo está marcada a nova sessão da Assembleia de Freguesia para a repetição de um ato que poderia ter sido resolvido logo à primeira tentativa com tantos temas importantes a tratar a freguesia deveria ter sido poupada a esta perda de tempo desnecessária e é tudo assim fechamos ficamos então por aqui fique bem fique com a Hertz Estas e outras notícias em radiohertz.pt